Here it comes! Boom Shakalaka! Faz tanto tempo esse comentário que o D'Angelo Russell já está no segundo time depois do Nets né, ele foi para o Warriors e agora ele está nos Wolves. Mas antes de mostrar este ranking de jogadores que mais pontuaram em um quarto, um salve que eu estou devendo. Semana passada eu fiz um post na comunidade com essa foto que eu tirei da tela da minha TV em fevereiro de 2014 e eu achei no backup do meu celular, perguntando quem eram esses quatro jogadores de pé, os três do Rockets e um dos Lakers. E o primeiro a responder corretamente foi o João Guilherme Fontenelle, da esquerda para a direita Francisco Garcia, Jeremy Lin, James Harden e o Wesley Johnson com a camisa dos Lakers. Um salve para o João Guilherme e voltando ao vídeo de hoje, aí vão os cinco jogadores que mais marcaram pontos em um quarto de uma partida da NBA até hoje. O quinto colocado desse ranking é o David Thompson, atuando pelo Denver Nuggets. Ele conseguiu 32 pontos no primeiro quarto do jogo entre Nuggets e Pistons, que era o último jogo da temporada 77-78. O David Thompson precisava pontuar o máximo possível para se tornar o sextinho da temporada 77-78. Após marcar 32 pontos no primeiro quarto, ele acabou o jogo com 73 pontos, que na época era o quinto melhor recorde da NBA, atrás de quatro ocorrências do Will Chamberlain. Mas ele não conseguiu ser o sextinho da temporada, isso porque seu concorrente direto, o George Gervin, do Spurs, jogava mais tarde e ele conseguiu pontuar o suficiente para retomar a liderança na corrida para a sextinha da temporada 77-78. E o George Gervin é o próximo no meu ranking, empatado na terceira colocação. Nesse jogo que eu citei, também o último da temporada 77-78, entre Spurs e New Orleans Jazz, o George Gervin marcou 63 pontos, 33 no segundo quarto. Os 63 pontos foram o suficiente para ele ser o sextinho dessa temporada e eu tenho um vídeo antigo aqui no Bunchakalaka, lá do início do canal, mostrando este duelo da rodada final entre David Thompson e George Gervin. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês verem. Voltando aos quartos, quando o David Thompson fez 32 em um quarto, ele bateu um recorde antigo do Will Chamberlain, que era 31, porém esse recorde durou pouco, e aí ele disse em tom de lamento. Abre aspas, demorou 16 anos para eu bater o recorde de Will Chamberlain, mas apenas 7 horas para o George Gervin bater o meu recorde, fecha aspas. O jogador empatado com o George Gervin na terceira colocação é o Carmelo Anthony. Em dezembro de 2008, jogando pelo Denver Nuggets contra o Minnesota Timberwolves, Carmelo Anthony marcou 33 pontos no terceiro quarto. Nesse terceiro quarto, o Carmelo Anthony chutou 12 de 15 nos field goals, 4 de 5 para 3 pontos e 5 de 6 nos lances livres, totalizando 33 pontos. Nos outros três quartos somados, ele fez apenas mais 12, ele acabou a partida com 45 pontos. E os Nuggets venceram os Wolves por 116 a 105. Na segunda colocação, temos Kevin Love pelo Cleveland Cavaliers. Em novembro de 2016, ele marcou 34 pontos no primeiro quarto, em uma vitória em cima dos Blazers, por 137 a 125. Nesse primeiro quarto, ele chutou 11 de 14 nos field goals, 8 de 10 para 3 pontos e 4 de 4 nos lances livres. Curiosamente, daí até o fim do jogo, ele só arremessou mais 6 vezes, marcando 6 pontos, ele não acertou mais nenhuma bola de 3 pontos e terminou o jogo com 40 pontos. E o líder do meu top 5, o jogador que mais marcou pontos em um quarto de uma partida da NBA, é Clay Thompson. Em janeiro de 2015, no terceiro quarto do jogo entre Warriors e Kings, Clay Thompson foi perfeito. 13 de 13 nos arremessos, 9 de 9 para 3 pontos e 2 de 2 nos lances livres, somando 37 pontos, o recorde da história da NBA. Nesse jogo, o Clay Thompson acabou com 52 pontos e o curioso do terceiro quarto desse jogo é que apenas outros 4 pontos foram marcados pelo Golden State Warriors, que não eram do Clay Thompson. Dois do Stephen Curry e dois do Draymond Green. E aí, vocês sabiam desse ranking? Talvez soubessem dos primeiros colocados, porque são casos bem recentes. Não sei se vocês perceberam, mas nenhuma dessas 5 ocorrências foram no quarto quarto de uma partida da NBA. Sabe qual o recorde em um quarto quarto? É do sexto colocado desse ranking, no jogo de 100 pontos de Wilton Merlin, 62, ele estava desesperado tentando pontuar no último quarto para chegar a 100 e fez os 31 pontos necessários para isso. 31 era o recorde antigo que o David Thompson falou lá no início do vídeo, que ele bateu depois de 16 anos e que ele perderia depois de 7 horas para o George Gervin. Então, antes de encerrar esse vídeo, eu queria falar o recorde da temporada atual. Eu demorei para pesquisar, porque não tem uma ferramenta específica, mas eu encontrei, foram os 29 pontos do James Harden, no terceiro quarto da vitória do Rockets em cima do Hawks, por 158 a 111. Nesse jogo ele terminou com 60 pontos em 3 quartos, ele nem voltou a quadra no quarto quarto, dada a vantagem que o Rockets tinha no placar. Valeu mais uma vez, então, quem está acompanhando meus vídeos aqui no Buncha Calaca. Neste período de quarentena, que nem temos NBA para assistir, eu acho que eu vou conseguir fazer um pouco mais de vídeos do Kamed, que eu tenho feito ultimamente aqui no canal. Fiquem de olho, quem não é inscrito, se inscreve aí para receber uma notificação cada vez que eu lançar um vídeo novo. Nos vemos no meu próximo grande abraço. Fiquem de olho, quem não é inscrito, se inscreve aí para receber um vídeo novo.